Aê, Zona Leste, levanta a mão aí, pode ficar da hora. Pô, saudade. É, Zona Leste, vai estar aqui, caralho. Posso puxar, posso puxar. E aí, família, presta a mão lá em cima, é que vem, vem, vem aí, ó. Toda vez que eu grito hippie, vocês respondem hop, hippie, 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 hippie. Toda vez que eu grito hippie, vocês respondem hop, hippie, 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 hippie. Aê, Zona Leste, aê, 2023, acabou o 22, é o final do tempo da pandemia. Mas eu percebo que dois emissos na minha frente são dois porcaria. Vai começar assim, seu corpo vai ficar larga daqui na estrada. Pois minha foca é de dois gumbis certa pra cortar essa sua língua bifurcada. Demorou, demorou, acabou o tempo de pandemia e agora começa a de anemia. Até porque a sua rima é fraca. Tá vendo que de ideia ela é magra? Agora eu te mostro e te falo. E é por isso que aqui você não encaixa. Começa o ano da sua tortura e desse aqui eu te boto na casa. Pessoal. Cê não bota na caixa, deixa eu tocar essa caixa assurradinha. Moleque desenrola além do suadro que eu vou, mano, em cima do funk. Olha parceiro que eu sigo fazendo, prestarei da leste, não salve pra norte. A sua rima foi boa, no tempo de caça cê perde, só manda suporte. Ei, só manda suporte. Mas cê tá ligado que eu tô tranquilão. Tempo de caça, eu sou o snapper de mato porque eu tenho bem mais visão. Então se segura, porque agora eu tô na improvisação. Cê chamou a noite de cobra, você tá fudido que hoje é sua barriga que para no chão. Não, não vai parar lá no chão. Cê não entendeu, cê parece um limpe. Cê vai parar na barriga do seu parceiro e volta a história do Pico é no príncipe. Mas esse cara é fácil de matar, eu sou o Nick Fury da Shilt. E esse cara não tá valendo nem a porra da brasa do meu Chesterfield. Ah, ei, ele falou que cê ia parar na barriga e é por isso que eu sempre tive orgulho. É por isso que eu te mostro que sem receio, eu me torno um recheio no barulho. Olha como eu faço isso, por isso que agora eu te falo uma coisa. É porque nós é amigo, mano, e assim eu ganhei o rei no umbigo. É o rei no umbigo, tá só bom já. Se vou encaixando em cima dessa batida, eu era rei da minha mãe. Agora o próximo rei tá dentro dessa barriga. O meu Pistyle não vou dar fala. Aprende o tutorial, engravide uma mulher, sinta o filho que cê ganha uma batalha. Tá suave, parça, tio, eu represento o dedo. Não é pequeno príncipe, você é o piloto mentindo na cara que é bem do gebeto. Você tá sabendo, meu parça, que agora eu tô tranquilão. Você citou seu filho, cê entrou na roda, só que na batalha ele vai virar pão. Pão, 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 valeu, peça a batalha. Vamos pra votação, hein, no rápido. Parando pra quem gostou das imãs da dupla do WM. Independentemente, parando pra quem gostou das imãs da dupla do El Pist. WM quer um a zero, mas tudo que vai. Vota! Isso mesmo, isso mesmo, eu tô tudo criticado. Ei, ei, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Deixa eu pegar o meu. Ok. Vem, vem. Vem, vem. Tá lindo o analista. Pra todas as minas, firmeza, pra todos os cabras da peste, grita zona. Meste! Meste! Pra todas as minas, firmeza, pra todos os cabras da peste, grita zona. Meste! Meste! Vô, 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 vô. Caralho! Mestre! 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 Respeito sem desmerecer essa pessoa. Trezentos e cento e cento e a cê não mandou uma rima boa. É foda dos cara que não improvisa. Cê tal da envergonha na porra do evento que cê pisa. Mas tá sabendo, eu tô rimando. Calma, não é 360, o ano tá só começando. Então tá ligado que você tá sem sorte. O ano tá só começando, eu tô te apresentando a morte. Vô, vô, faz o flow, cê sabe que se fudeu. Que no começo do meu ano vai ser o fim do seu. Então, amigo, dou um salve e já estoura o champanhe. Porque em sua que é ano novo e acompanha a placa mãe. Mas isso é ciclos e agora tem um novo recomeço. Toda vez que termina eu venho um novo pretexto. Tá vendo que eu encaixo e me torno um sujeito. Pra não ser predicado maleável do meu jeito. Essa rima é do dalsinho, seu louco. Cê quer arrancar o grito usando a frase dos outros. Cê não entendeu? Aqui nessa cultura, tá falando da minha vez. Já tá perdendo a postura. Já tu ouve tão altura. Falou da frase dos outros, mas cê não constrói a sua. Então se segura, que aqui não tem macete. Já que você não constrói, eu vim quebrar todas as paredes. Ok, cê não escuta, dalsinho, isso é verdade. Eu também não escuto você, isso é reciprocidade. Até porque você é escroto. O que cê fala, meu ouvido não é penico. Vem de um lado e sai do outro. Vocês começaram agora, né? Atenção à votação, barulho pra quem gostou das irmãs do Elfim. Da dúvida do Elfim. Diferentemente, barulho pra quem gostou das irmãs da dúvida do WM. WM que é o 2 a 0, barulho pros caras que já veem. ... ... ... ... Obrigado.